X, quadrilha, romance, matuto, tudo pronto na hora? O show. Para embora, Dalles, você não é mais minha filha, eu não quero esse mesmo, que eu mais. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de mim, um dia eu volto, pode escrever isso até lá. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. O que é! Nessa terra a dor é grande, a ambição, porque é dor, carnaval, futebol, quem não fugir, Quem não mente, quem mais goza e pergunte, é que sempre Existe alguém em nós, vem muitos dentre nós esse alguém Que grita mais do que milhões de pessoas e que as coisas não conhecem também Existe alguém em nós, que grita para quem quiser ouvir Vamos cantar sim Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz, de eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz, de eita Eita, eita Vieta, Vieta voltou, Vieta voltou, isso é o que se chama de uma raça que são namoradas este ano. Vem meu amor, vem com o calor, o meu todo se enrascar. Vem minha flor, vem sem dor, essas prazes vir na terra. Vem amor, vem com o calor, o meu todo se enrascar. Vem minha flor, vem sem dor, essas prazes vir na terra. Dienta, nossa cegra, costela de agão, é bolha de água, a própria tentação. Dienta, vem a serpente, cantava o nariz, ela vem roubando pra vir na terra. Vem minha flor, vem sem dor, vem sem dor, vem sem dor, deixa ele lá. Vem minha flor, vem sem dor, vem sem dor, vem sem dor. Vai construir o meu rio A vontade de um novo passarinho Tieta! Ela é... Não anda! Brasil! Sim! Representando a Romance Matuto!